Uma professora de 33 anos, da Rede Municipal de Educação de Sorriso, ela foi detida em flagrante, porque ela é suspeita de pegar o sapato, a sandália dela, chegar nas criancinhas, sabe? E ó, na mão, no pé. É isso. Agredir três crianças no Centro de Educação Infantil, onde essa pessoa atua. Aqui dá escrito profissional. Desculpe, mas não. Beatriz Schaeffer, mostra pra gente, um pouquinho mais, pros pais verem o que, infelizmente, aconteceu nesse Centro de Educação Infantil. Na tela do BG. A prisão de uma professora de 33 anos de idade aconteceu em Sorriso. A Polícia Judiciária Civil recebeu da Secretaria de Educação imagens que mostrava essa professora agredindo crianças de seis meses e um ano de idade. Na ocasião, foram três. Supostamente, elas teriam tirado o calçado. A professora não gostou disso e acabou agredindo as crianças com o próprio calçado. E quem nos dá mais informações sobre esse caso é a delegada responsável, Jéssica Assis. Nós recebemos um vídeo da própria Secretaria Municipal de Educação mostrando essa mulher, essa professora, agredindo três crianças. E de posse desse vídeo, dessas informações, da ficha que vem encaminhada brevemente pela Secretaria Municipal de Educação, nós conseguimos encontrá-la na casa dela e efetuar a prisão. Então, os vídeos, eles são bem nítidos, eles são bem claros. Retrata a suspeita punindo as crianças, constrangendo essas crianças simplesmente porque elas tiravam o sapatinho dos pés. Então, quando elas tiravam o sapato dos pés, ela fazia na frente de todo mundo, pegava o sapato da criança, batia bem forte no pezinho delas, muitas choravam, né, diante da agressão. E falavam, sapato é pra ficar no pé, lugar de sapato é no pé. E fez isso com várias crianças. Então, diante disso, né, nós tipificamos a conduta como incurso no artigo 232 do ECA, que é submeter criança que está sobre sua autoridade, guarda-vigilância a tratamento vexatório ou qualquer tipo de constrangimento. Um delito aí que tem pena máxima de dois anos, como houve três vítimas diferentes, né, não foi possível arbitrar a fiança. As investigações, acredita que ela tenha feito isso com outras crianças? A gente ainda está apurando se existem outras vítimas, ainda não temos esse tipo de informação, mas com certeza, se houver, promoveremos aí a adequada persecução para que ela seja punida, seja responsabilizada da maneira correta, de acordo com a quantidade de vítimas que ela fez. Não está preparada para essa função. Não está preparada. A Secretaria Municipal de Educação vem a público informar que tomou conhecimento do suposto caso de agressão de uma professora a três alunos da Rede Municipal de Educação na data de ontem, dia 27 de maio. Assim que tivemos ciência dos fatos, nossa equipe comunicou imediatamente o ocorrido à equipe especializada da Polícia Civil e afastamos a professora de suas funções. Todas as medidas administrativas necessárias para apuração do caso já foram tomadas pela Secretaria de Educação. As autoridades competentes foram informadas pela nossa equipe para que apurem os fatos. Não aceitamos qualquer tipo de desvio de conduta. Nossa missão é ensinar. O fato foi comunicado ao Núcleo de Combate à Violência Doméstica e Crimes Sexuais e todas as informações seguem em sigilo. Seguindo o protocolo integrado de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, está aqui a nota Sorriso, 28 de maio de 2024. Esse aqui é o brasão da Prefeitura de Sorriso, é? Está aqui, o brasão da Prefeitura de Sorriso. Desculpa.